E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer todas as referências do novo videoclipe da Lana Del Rey, Candy Necklace. Esse daí é o primeiro videoclipe da era Did You Know That? There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, que já começou aí tem algum tempo para nós. A Lana meio que vem provocando a gente nas redes sociais com fotos, alguns teasers, mas nada oficialmente até esse videoclipe que saiu ontem. Então, nesse vídeo, a gente vai conhecer toda a timeline desse vídeo. Vamos entender, assim, por que ela escolheu certas pessoas para homenagear nesse projeto e o que cada coisa quer dizer ali, afinal de contas. Antes da gente começar, não se esqueça. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve. Vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá, inspiradas pela nossa querida Lana Del Rey. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, para você ser redirecionado e conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra, eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, o vídeo literalmente mostra para nós que a realidade que vemos na tela não é, de fato, o que a pessoa vive. Foi muito importante a Lana trazer esse tipo de narrativa, porque as pessoas sempre glamourizam muito os artistas. E a Lana meio que está de saco cheio dessa indústria das celebridades perfeitas. E ela resolveu fazer isso através desse jogo de cenas, mostrando o backstage das gravações, com as gravações profissionais finalizadas. Esse é o motivo dela ter escolhido o clipe dessa forma. Isso foi meio que controverso entre os fãs, mas depois que o conceito foi mais bem explicado, as pessoas meio que aceitaram da forma que o projeto foi feito. Nesse momento, a gente tem a Lana fazendo referência a uma icônica atriz de Hollywood, que é a Elizabeth Short, também conhecida como Black Dalia. Muita gente achou que essa referência não era uma referência de fato, mas sim factóide, que os fãs estavam inventando para complementar o Lanaverso. Mas, na verdade, a própria Lana afirmou que sim, ela foi uma das inspirações por trás de todo esse vídeo. Só que, obviamente, não ficou somente ali nela. As primeiras cenas do videoclipe são basicamente feitas de backstage de gravações. Isso é muito importante para mostrar para a gente que a Lana ainda não tinha sido mudada pela máquina de Hollywood. E, nesse momento, ela está usando o colar ali de docinhos. E é este colar de docinhos que representa muito essa evolução da pessoa visceral que ela era até a pessoa que ela se tornou depois que Hollywood fez o efeito em cima dela. Lana segue para Los Angeles, iniciando as suas aventuras dentro desse mundo da fama. Ela chega numa festa, numa grande mansão, e é o primeiro momento onde testemunhamos ela dando um show e mostrando cenas, vamos dizer assim, finalizadas e não cenas de BTS, né? De backstage. Isso é muito importante porque, como ela quer enfatizar para a gente, desde o começo, é sempre uma farsa. A realidade nunca é, de fato, o que aquele artista está expondo ali através da tela. Cena seguinte, a Lana aparece deixando claro para a gente que a fama está começando a fazer os seus efeitos na sua vida. Ela coloca uma peruca loira e tira o colar de doce, substituindo ele por um de diamante, o que representa que ela não é mais a mesma de antes. Ela se tornou, de fato, um robô dentro daquela máquina hollywoodiana. Porém, aqui a gente já tem uma referência diferente do que foi feito no começo do vídeo. Aqui, claramente, ela está fazendo uma referência à sua artista diva, vamos dizer assim, Marilyn Monroe. Em uma cena seguinte, a Lana com esse novo visual é vista gritando com uma das pessoas que trabalha para ela. Só que, quando a gente olha no BTS, a gente tem, por exemplo, uma outra Lana Del Rey reagindo com as pessoas em volta e sendo muito mais amigável. E nessa cena, a gente já tem uma outra diva hollywoodiana chegando e mostrando a sua presença através da personagem Lana Del Rey, que é a Veronica Lake. Para quem não conhece ela, gente, ela era uma atriz muito popular nos anos 40 e ficou conhecidíssima por estrelar figuras femme fatale em filmes noir. Uma curiosidade é que a personagem da Jessica Rabbit é inspirada na Veronica, que acabou falecendo de hepatite. Ela vai se transformando através do videoclipe, onde tem cenas que ela tira a peluca, se mostra um pouco, assim, vamos dizer, envergonhada pelo seu passado, de onde ela veio, né? Também ela se mostra um pouco frustrada com pessoas que estavam gravando ela. É realmente uma, vamos dizer assim, exposição bem diferente desse olhar hollywoodiano que as pessoas normalmente têm sem estar dentro dessa indústria. Em certo momento, os diamantes que uma hora estavam no corpo de Lana começam a se transformar em sangue, revelando que a fama está matando ela. E aqui voltamos mais uma vez para uma referência de Black Dahlia. Por que Black Dahlia é tão referenciado nesse videoclipe por Lana Del Rey? É por conta da história da morte da atriz. E é isso que a gente vai conhecer um pouquinho agora. O corpo dela foi encontrado em 15 de janeiro de 1947 em Los Angeles. Apesar das extensas mutilações e cortes no corpo, não havia nenhuma gota de sangue no local, indicando que ela havia sido morta em um lugar completamente diferente. O FBI, inclusive, tratou do caso e rapidamente identificou o corpo da atriz de 22 anos. A imprensa, mais tarde, apelidou ela de Dahlia Negra por conta da sua tendência a roupas transparentes e escuras. E também de um filme da época, Dahlia Azul. O George Hodel, que foi uma das pessoas ali que o pessoal acredita que foi quem assassinou ela, também é referenciado no videoclipe. E é bom a gente falar um pouquinho dele também. A casa dele foi grampeada pelo Tribunal de Los Angeles no final dos anos 50. O seu filho, Steve Hodel, ex-detetive também, começou a investigar o caso logo após a morte do seu pai. Em 19 de fevereiro de 1950, o dispositivo de gravação captou o grito de uma mulher e, posteriormente, George atendeu ao telefone, dizendo coloque um travesseiro no rosto dela e chame um táxi. Alan, então, resolve fazer uma referência também a este telefonema, o que é bem marcante também dentro ali do videoclipe. As cenas seguintes mostram, por exemplo, malas onde estariam o corpo da Dahlia Negra e, conforme o percurso avança, o sangue dela pinga com diamantes. Quando o videoclipe começa a acabar, nós temos uma mudança drástica de personagem da Lana e também leva a gente pra uma outra realidade. Nesse momento, a Lana tá lá na calçada da fama recebendo uma estrela. E é muito curioso isso, porque ela já tá morta nessa hora. E por ela estar morta nessa hora, ela basicamente diz pra gente que, por mais que ela já não esteja mais ali em corpo, o seu legado continua vivo dentro ali de Hollywood. Nessa cena também, ela não aparece mais usando o seu colar de doce ou o seu colar de diamantes, porque ela tá morta. Não há mais nenhum lado pessoal ou falso para se conectar. Porém, esse final também pode ser interpretado como a Lana entendendo tudo o que ela viveu e se reconectando agora em um estado de espírito completamente novo. Nessa cena do clipe, novamente ela aparece com um visual muito semelhante à de Priscila Presley, que foi a esposa de Elvis Presley, que a Lana já fez muitas referências na sua carreira. Inclusive, no próprio álbum Born to Die, ela endossou muito essa personagem inspirada pela Priscila. Então, o que a gente conclui, afinal de contas, desse videoclipe? Ele literalmente mostra muito da vida da Lana Del Rey, como, vamos dizer assim, ela é. Podemos citar até algumas outras referências, até aí a própria Veronica Lake, que ela citou aí em cima, que foi uma mulher que a mãe tinha problemas de convivência com ela e ela também era uma jovem alcoólatra. Mesma coisa que a Lana foi também. Então, vamos dizer que, assim, a Lana tem exposto muito para a gente essas situações que ela viveu na vida pessoal de uma forma mais artística dentro de todo o projeto Ocean Boulevard. Nas próprias letras das canções, a gente já tinha notado esse tipo de conexão com a realidade dela. Mas a gente pode concluir que, no final das contas, a Lana quis mostrar que a fama transformou ela em muitas coisas e que agora ela está sentindo que, de fato, ela está mais conectada consigo mesma. Por mais que a personagem tenha morrido dentro do videoclipe, a Lana conseguiu, meio que, entender isso ainda em vida. E ela quer mostrar isso para a gente e quer que a gente interprete esse tipo de sentimento que ela quer passar. É óbvio que nem todo mundo vai sentir da mesma forma que eu senti, por exemplo, esse videoclipe e vai interpretar dessa forma. Mas eu acho que é importante a gente tentar analisar essa vulnerabilidade que ela está querendo mostrar nesse projeto desde musicalmente falando até visualmente falando. A Lana não é mais a mesma artista e isso está cada vez mais em xeque para nós. Ok? Comenta aqui a sua opinião sobre Candy Necklace que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Ó, um beijo. A gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!